Salve rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui, tô com o Gui Salve Gui, como você tá, amor? Você tá bem? Meu pai, você ganhou! Tá indo pra escola? Ele é meu pai, você ganhou? Tá indo pra escola, Gui? Eu só não fui sexta-feira Tem que estudar, mano, estudar, tá ligado? Não, eu só não fui sexta-feira porque a mochila eu botei vários cadernos, tá ligado? De educação de artes Aí depois eu coloquei uma brusa lá que era maior, aí foi e rasgou assim a parte um pouquinho, depois quando eu cheguei em casa que eu joguei a bolsa na cama e rasgou tudo Tá suave! Rapaziadinha, macha nos pipa Enfim, tropinha, beleza? É o seguinte, tô com essa lata do Gui aqui, ó, se liga, ó, tá quebrada toda zoada E aí, Gui? Deixa eu falar pra você Você tem a moral de me dar essa lata aqui pra mim? E depois eu te dou uma outra? Hã? Você é louco? Hã? Dá pra mim, pô, essa lata aqui Dá pra mim aí depois eu... Aí depois eu te dou outra Não! Pode pegar a BPM Hã? Dá Dá pra mim essa lata aqui? É, mano Depois eu compro uma pra você Aí vai demorar Eu vou ficar assim Eu fiz um teste com ele pra ver se ele ia me dar essa lata Ele me deu toda a quebrada e eu vou dar um presente pra ele ali Pra que ele goste Já já eu volto com vocês aí, beleza? Aí rapaziada, ele trocou comigo, certo rapaziada? Olha o que eu trouxe pra ele aqui, ó Alguma carretilha de prática, rapaziada? Tá zerada, ó Era do Lincoln O Lincoln deixou eu dar pra ele, tragar a lata Ele tá tudo quebrado Aí, ó Aí, enrola aí Você vai enrolar a análise por debaixo, né? Enrola aí, enrola aí Enrola aí Aí rapaziada, ele vai enrolar aí Enrola a análise por debaixo, pô E ali por cima Rapaziadinha, já vai deixando aquele likezão Vai se inscrevendo E compartilha Se vai enrolando, eu já volto com vocês, beleza rapaziada? Aí rapaziada, ó o Gui enrolando a linha na carretilha roxa Que ele ganhou, tropinha A lata dele toda quebrada, se liga Jundiação, né, mano? Se o moleque grava comigo aí, merece aí, tá ligado? Aí, ó Agora não vai chocar, viu? É, vai chocar Agora cuidado pro moleque não quebrar sua carretilha, mano E aí, Gui, e aí, Gui? Você tá feliz, Gui? O que você achou da sua primeira carretilha de prática? Valeu Não Vai pra frente aí, quem sabe Deus Quem sabe Deus não pode abençoar aí Deus não pode abençoar aí Não, não é pra você do seu lado Não tô prometendo nada Não tô prometendo nada Mas se Deus abençoar aí, eu Se bater 10 mil inscritos Eu dou uma carretilha de madeira Pra quem? Um pra você e um pro Gui Se bater 10 mil, quando chegar 10 mil inscritos Ah, então eu já vou seguir você Não, mas você segue um vídeo Tem que pedir, tem que compartilhar Rapaziadinha, ajuda a nós a bater 10 mil inscritos aí Compartilha com seus amigos aí, ó Nossa, aquele pensão Ah, o Gui aí É tudo felizão Ganhou uma carretilha roxa Rapaziadinha, quando tiver quase acabando ali, ó Já volto com vocês aí, beleza? Aí, rapaziadinha, o Gui cansou de enrolar Agora o link tá enrolando pra ele aí, ó Se liga Ó o Fernandinha aí Aí, ó Essa lata foi meu pai que me deu ontem, tá? Oi? Essa lata foi meu pai que me deu ontem Tá vendo? Ih, você já quebrou? Um dia com a lata já Cuidado, pô Não fica derrubando a carretilha no chão não Porque se quebrar Eu já volto com vocês, rapaziada Agora veio do Fernandinho rolando Ó como ficou a carretilha do Gui Ó, rapaziadinha Ó a lata aqui, rapaziada Dá aí pro... Olha aí, ó Como ficou? Dá aí pro Gui aí, dá aí pro Gui Dá aí a carretilha pro Gui Vai rolar por cima? Deixa eu rolar É Deixa eu rolar, minha querida Aí, rapaziadinha Agora o Gui tá... Tá ganhando aí, ó Roxa de nalho, rapaziada Aí, ó Fernandinho que deu Aí, ó Rapaziadinha Ele acabou de... Já me estourou Eu tô com duas latas pra casa Ó, tá bem pesado também Dá aí pra ele, hein Dá aí pra ele, Linho Aí, rapaziadinha Mostra aí a carretilha Aí, rapaziadinha Olha a carretilha Roxa Tá feliz, Gui? Tá aqui, tô gravando Tá feliz? Aí, rapaziadinha Vai deixando um likezão Vai compartilhando Se inscreve Finaliza aí, Gui O vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Peço um obrigado Pro jovem aí Que Deus abençoe ele Amém Fui! Música 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 Música